Salve galera, eu sou o Douglas Marfil e hoje eu vou fazer o unboxing do drone Vizu que a Banggood me enviou. É um drone com GPS. Então já deixe seu like, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos que vamos! Faz tempo que o canal aqui não faz o unboxing né galera, então vamos fazer o unboxing. Vamos sem muita enrolação, vou abrir o pacote. O produto chegou bem rapidinho para mim galera. Não demorou nem 30 dias, veio pela opção Direct Mail. Então vamos ver o que veio nesse pacote. Só aqui não veio mais nada. E aqui está o Private Eyes. Estão enxergando aí. Vou deixar aqui de lado. Então está aqui a caixa do Vizu para maiores de 14 anos, né? Para você pedir para o teu pai para voar. Tá? High Performance, 4 canais, câmera, quadricóptero. Então aqui ó, as plataformas que você pode baixar o aplicativo Google Play e App Store. Então está aqui ó, ele tem GPS, 2.4 é a frequência que ele trabalha, giroscópio, 3 velocidades, a opção Follow Me, isso é muito legal. Carregador USB, câmera integrada, auto-rover, Headless Mode e App Control para você usar pelo aplicativo. E o modelo que veio é esse aqui ó, N812GW. Está aí outras informações, fabricado na China. E vamos abrir a caixa. E está aqui o drone Vizu. Tem mais uma embalagem. E está aqui o drone Vizu. Bom, vou deixar ele aqui de lado. Vamos ver o que mais tem na caixa. Aqui não tem nada. Aqui de lado. Aqui, deixa eu deixar os pacotes aqui. O controle e o suporte. É isso que vem dentro da caixa aqui. E embaixo da caixa, os manuais. Então deixa eu tirar tudo aqui e deixar a caixa de lado para não atrapalhar aqui. Então deixa eu colocar aqui. Então ó, dentro dessa embalagem, vem carregador USB para micro USB. Uma, duas, três, quatro hélices sobressalentes. Quatro protetores de hélice e uma chave Philips. Então está aqui. Então isso é o que vem na caixa aqui ó. Deixa eu deixar tudo aqui certinho para mostrar para vocês ó. Aqui, o suporte do celular e o manual e o rádio controle. Tá? Então o manual de instruções, com material bem legalzinho, padrão da Vizu. Aqui tem todas as instruções para vocês ó. Primeiro passo é vocês baixarem o aplicativo. Vocês podem usar o QR Code para o Android, para o iOS e o Android 360. Mas aqui ó, tem o nome do aplicativo. XSWGPS ou escaneia o QR Code. Ó, bem legalzinho ó. O manualzinho em inglês. Para quem domina o inglês, que é bem facinho. Tudo em inglês o manual. Acho que só em inglês ó. Legal né? Não tem em chinês não ó. Tudo somente em inglês o manual Vizu. Então vou deixar o manual aqui do lado. Deixar os protetores de hélice também aqui do lado. As hélices, o carregador USB e vou mostrar aqui o rádio para vocês. Ergonomia do rádio bem legal. Aqui você pode colocar o suporte. Que legalzinho. Suporte para colocar o celular. Muito show né galera? A pegada dele, bem gostosa a pegada dele. Botão para você desligar. Botão de Return to Home. Headless Mode e calibração do Compass. Trins, botão para gravar, botão para tirar foto. Então são botões de Trins, de foto, para gravar vídeo. Botão de On Off. Vamos ver quantas pilhas tem aqui. 4 pilhas AA de 1,5 volts. Ergonomia do Vizu, show de bola galera. Muito show mesmo. Então aqui o rádio. Galera, está um calor danado aqui. Estou até suando. E aqui o nosso Vizu. E aqui o drone Vizu. Muito legalzinho. A bateria já escorregando aqui. A bateria Fulimar de 3,85 volts, 1.800 mAh. Deixa aqui. Material bem legalzinho. Muito show de bola. E aqui está a câmera dele. Muito legal. Olha galera. Muito importante. Ela vem o lacrezinho aqui na bateria. Tira o lacrezinho. E coloca aqui. Então o material que ele é feito é bem legalzinho. Os outros Vizu foram bem legais. O Battle Sharks. Que era o dronezinho com os dentinhos lá do tubarão. Ele, a galera, reclamou muito que ele queimava os motores muito rápido. Vamos ver esse. Que ele tem GPS. A câmera dele é HD 1080p. A câmera dele sai aqui. Olha galera. Entendeu? Ela sai. Para você tirar o cartão. Que fica escondido aqui. Esse não veio o cartão. Mas o local de colocar o cartão é aqui embaixo. Pensei que vinha o cartão. Não veio o cartão. Mas aqui é o local de colocar o cartão. Então ele veio só com uma bateria. E sem o cartão de memória. Com uma câmera 1080p. Você tem a opção de colocar ele para baixo. Para cima. Aqui é uma posição que você achar legal. Você coloca aqui para você voar com ele. Ele diz que é o GPS. Ele tem. Vamos ver se ele tem bateria aqui. Tem carga. Ligou os ledzinhos. Vamos ver aqui. Os leds dianteiros são verdes. E os leds traseiros são vermelhos. Muito show de bola. Então eu vou fazer o seguinte. Está muito quente aqui galera. Eu vou carregar a bateria. Instalar o aplicativo. Ver como ele funciona direitinho. E vamos fazer o voo. Então vamos que vamos lá. Então galera. Para carregar. Cabinho USB. Coloca aqui do lado. E você pode usar um carregador de celular. Para carregar. Ou no computador. XSW GPS. Buscar. Obter. Então eu vou me conectar ao Vizu. O Wi-Fi 1080p. Estou conectado a ele. Fecho aqui. E abro o aplicativo. XSW GPS. E clico em play. Permitir. E o Vizu. Está me dando as imagens aqui. Tá galera. Então vamos lá. Tentar fazer o voo dele. Eu esqueci de falar desse botão aqui. O Orbit. E o Speed. Um é para fazer a órbita. E o outro é para mudar a velocidade aqui do drone. O aplicativo tem bastante recurso. Tá bom? Eu não vou falar sobre isso agora. Está querendo começar a chover. Então eu só vou levantar o voo rapidinho. Para ver o desempenho dele. Ó. Cruzou. Ele já liga rapidinho. Vamos subir ele. Ó. Olha a estabilidade dele. Vou colocar para gravar aqui. Ó. 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 Na verdade eu não coloquei o cartão de memória dele. Acabei esquecendo de colocar o cartão de memória dele. Estou com ele lá na frente lá. Olha lá Vitória. A gente consegue testar a função Return to Home dele. Eu vou apertar o botão Return to Home para ver se ele volta. E filma ele junto lá Vitória. Ó. Voltando. Vamos ver se ele vai pousar. Certinho aqui. E ele está vindo certinho. Vamos ver se ele vai descer certinho aqui. Música Música E ele está descendo certinho aqui ó. Então teste de Return to Home foi show de bola. Vamos ver se ele vai pousar. E ele está paradinho. E pousou. Vê se ele desliga as hélices. Desligou os motores. Então o Return to Home funciona legalzinho galera. Show de bola. Vamos ver a estabilidade dele em voo. Galera. E uma função legal dele é que se você está sem o cartão de memória nele. Você grava aqui. Ele vai gravar no teu celular. Ele pede permissão. Você aceita e grava no teu celular. Vou fazer um voozinho. Vou fazer um voozinho. Deixa eu colocar para gravar novamente. E aqui ó. Vamos ver. A velocidade mudando aqui ó. Aqui. Cliquei uma vez. Ele foi nessa velocidade aqui ó. Vamos fazer ele voltando. Vamos fazer ele voltando aqui. Clicar de novo. Clicou. Ele deu dois cliques. Ó ele foi. Bem mais rápido. E vamos ver se ele muda alguma coisa. Ó. E três vezes. Mais rápido ainda. Show de bola. Então é só clicar aqui ó. Então ele está na velocidade mais baixa aqui ó. Um bip. Ó. Velocidade. Ó. Tá. Então velocidade. Clicou outra vez ó. Ele dá dois bipes. Ele vai um pouquinho mais rápido. Tá. Seria tipo 30, 60 e 100%. Tá. Ó. Então. Dois bipes dessa velocidade. E se... Ele clicou de novo. Três bipes ó. Ele vai mais rápido. E ele trava no ar galera. O bom do drone ter GPS é isso ó. Olha que show de bola. Ó galera. Ele é bem estável. Estável pra caramba. Ele tem bastante funções. Tá. Muitas funções. Ele tem o Waypoint. Follow me. E muitas outras. Com GPS e um dronezinho. Show de bola. O design dele bem bonitinho. Eu vou ver como funciona todo ele. Ver todas as funções dele. Pra mostrar pra vocês aqui. Tá. Ele está acabando a bateria. Deixa eu pousar aqui. O final ele vai cair. Deixa eu desligar aqui. Que está acabando a bateria. Simplesmente. Drone show de bola. Por um valor bem legalzinho. Na descrição do vídeo aqui. Tem o link. Pra vocês visitarem o site. Então galera. Esse é um dronezinho Vizu. Com GPS. Fica travadinho no ar. Eu vou ver como ele funciona. Tudo certinho. Pra mostrar todas as funções dele. Pra vocês aqui. Eu só fiz o unboxing. Bem simplesinho. E o voozinho dele aqui. Mostrei o Return to Home. Funciona legal. Isso é muito importante. Pra quem acaba de comprar um drone. A maior preocupação. É se ele retorna. Quando você. Perde o sinal. Então você apertando. O botão aqui. De Return to Home. Ele volta mesmo. Pro ponto de decolagem. Então. Dronezinho. Show de bola. Então. Deixe seu like. Inscreva. Se você não for inscrito ainda. Comentem esse vídeo. Compartilhem. Pra ajudar o canal. Me sigam no Instagram. No Facebook. E no Twitter. E até o próximo vídeo. Valeu galera. Dronezinho Vizu. Show de bola. Gostei. E tá vindo bastante coisa nova aí. Pra mostrar pra vocês galera. Vou fazer bastante vídeos sobre ele. Tá bom. Gostei dele. Não. Tá bom.